Tempo agora para direitos e deveres. Esta semana responde-se à pergunta se os gestores devem ser responsabilizados pelos danos nas empresas que estão a gerir. Os gerentes podem ser responsabilizados pelos danos da empresa que gerem? Sim. Os gerentes devem realizar uma gestão criteriosa, revelando disponibilidade e competência técnica. Os gerentes devem ainda atuar com lealdade, sempre no interesse da sociedade, mas atendendo aos interesses dos sócios e, entre outros, dos seus trabalhadores, clientes e criadores. Caso não cumpram com os seus deveres, os gerentes podem responder pelos danos que daí resultem para a sociedade e até para os sócios e criadores da sociedade. Aliás, esta responsabilidade pode aplicar-se a qualquer pessoa a quem sejam atribuídas funções de administração. Em sua defesa, os gerentes terão de provar que atuaram sem culpa, que não participaram nas decisões tomadas ou votaram em sentido contrário, ou que essas decisões eram justificadas, tendo em conta a informação de que dispunham. Em conclusão, a resposta é sim. Podem ser responsabilizados.